Todo mundo quer ter uma fruta mítica no Blocks Breaks E elas realmente são muito boas Só que não tanto assim pra upar no jogo Então hoje o meu desafio vai ser upar do level 1 até o level máximo Usando apenas frutas míticas que a roleta escolheu E vamos lá, vamos ver qual que vai cair, qual que vai cair Eu não tô torcendo pra nenhuma específica Porque eu não sei qual seria melhor pra upar nesse caso Mas caiu a... Venom! Agora a gente pode vir aqui e simplesmente equipar ela Mano, ela fica lá embaixo, é uma fruta mítica no começo do jogo Que loucura, eu sou level 1 e tenho a Venom Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer Mas o complicado agora mesmo vai ser upar a maestria dela Porque aqui no primeiro mundo a gente upa pouquíssima maestria E o V dela que é a transformação é com 300 de maestria Então por enquanto que eu só tenho um ataque Eu vou diminuir a vida dos NPCs com o combate E aí eu vou eliminar eles com a Venom Porque se eu for ficar esperando o ataque recarregar É, eu ia falar que se eu fosse esperar o ataque recarregar Eu tava ferrado Mas se eu sem querer eliminar eles com o combate também Não adianta de nada Tá, vamos tentar ter mais cuidado aqui Eu acho que eu já posso eliminar eles E... Ó, a Venom é bem forte, mano E esse veneno que fica no chão ajuda pra caramba Sabia que eu nunca usei essa fruta normalmente no Bloxfruits? Eu acho que eu usei algumas vezes Pra upar a maestria dela e tal Mas... Nada assim de jogar com ela Então vai ser uma experiência nova eu estar upando aqui Pelo menos eu percebi que ela é bem boa pra farmar até Porque ela deixa aquele veneno no chão Que continua dando dano nos inimigos Deixa eu tentar só juntar eles aqui Sem dar muito dano com o combate Porque eu quero testar o quanto de dano esse veneno pode dar Vamos lá Vou deixar eles ficarem aqui andando em cima do veneno Ok, por enquanto eu ainda não vejo nenhum ponto em fruta E já tá dando um dano bem legal Mas no comecinho principalmente Eu acho que eu preciso mesmo tirar a vida deles com o combate Ó, agora eu acho que já vai, ó Foi um Foi outro Aquele ali não vai Quem ficou deitar no chão preguiçoso? Vem cá, toma aí Já carregou meu ataque Agora morre pro veneno Esse daqui vai ser um pouco difícil Mas vai ser divertido Mano, eu upei até o level 56 aqui Esperando que eu liberasse mais um ataque da Venom, né? Pra já mostrar pra vocês Mas acontece que eu só peguei 42 de maestria E o próximo ataque que eu vou liberar é com 100 de maestria Meu Deus O pá com fruta mítica é meio que coisa de doido, véi Mas sério É muito difícil desbloquear ataque nessas frutas Mas já que é assim Eu vou enfrentar o bug com um ataque só Isso daqui tem tudo pra não dar certo Mas vem, bugão E toma Já fica aí no meu veneno Meu Deus Meu veneno não dá muito dano nele, não Mano, eu acho que eu vou ter que trazer ele aqui pro veneno E bater nele Ah, o veneno sai bem na hora, mano Agora ok Joguei ele no veneno de novo E vou ter que bater nele aqui no veneno Não é que eu fico com pouco espaço E eu tomo muito dano Mas pelo menos a gente deixou a vida dele no amarelo Então tá tranquilo Toma veneno Fica aqui no veneno Fica no veneno Ah Sai fora, bug Sai fora Toma Ah, mano Na hora que eu ia usar o ataque Eu ainda sou muito descoordenado pra usar essa fruta, mano Nos NPCs eu tô basicamente usando a estratégia de juntar todos eles Deixar com a vida abaixo e tacar o veneno Ui Bugzão morreu pro meu veneno Ótimo Será se eu pôr uma maestria legal? Né Não saí de 42 de maestria Mas ele morreu pro veneno Que eu não tava encostando nele quando ele morreu E aqui nos status eu coloquei a maior parte em blocos fruta Porque mesmo eu dando um dano nos inimigos batendo aqui com o soco A minha intenção é usar mais a fruta Só que só com um ataque não dá, né? Então bora liberar o resto, pelo amor de Deus E agora que eu percebi que eu tô upando todo esse tempo sem double XP Meu Deus Eu só complico minha vida, né? Vou tacar esses seis pontinhos aqui em soco Que já me ajuda a diminuir a vida dos personagens E vou pegar aqui meu double XP Pronto Bem melhor agora Nossa, agora que eu parei pra pensar Eu devia ter pego uma double maestria Nossa Por que eu peguei double XP? Tá ok Agora a gente tem double maestria e double XP Se eu tivesse lembrado da double maestria Eu tinha comprado só ela, mano Gastando dinheiro aqui à toa Olha a lua cheia Que bonita Vamos pegar a raça V4 no primeiro mundo confirmado Simbora, simbora Academia de Ireland É, eu acho que eu tô ficando doido Mas enfim Chegamos aqui na Ilha de Neve Então eu já posso conversar com esse carinha E comprar o nosso haki do armamento Vou comprar aqui com ele também o nosso guepo Porque eu não vivo sem guepo, mano Pular duas vezes é muito bom Vou pegar balzinho de lei E eu não liberei outro ataque da Venom Mas pelo menos eu liberei o F aqui dela Ou seja, eu já tenho voo E esse meu voo dá dano nos inimigos, cara Então eu posso ficar aqui voando e dando dano neles Olha isso Eu tô matando os caras só com o meu voo, cara Meu Deus Tô me sentindo no jogo da cobrinha Daquele celular antigo Mas chega de gracinha Vamos continuar a farm Ah, o que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar vivo, não Toma Vem pro meu veneno Vem neném, neném, neném Vem neném, neném, neném Vem neném, neném, neném Vem Vral, Vral Ah, não, mano Esse cara tá muito resistente Vai ter que pegar meu voo Ah, difícil é acertar os caras, mano Porque pra controlar esse voo aqui é complicado E como eu tô com a vida baixa Ele fica muito mais rápido Daí fica mais difícil de controlar Sim, pra quem não sabe O voo da Venom fica mais rápido Quando você tá com a vida mais baixa Ih, ah Ah, é, não tão baixa a ponto de morrer Vai Ah, mas esses bandidinhos de neve me pagam Pode vir Pode vir que você não vai tancar o meu voo Ah, que isso O cara anulou o voo da minha Venom Não é possível Tome Ah, irmão Não gostei dessa sua brincadeirinha, não Agora eu quero ver você me tirar do voo Pode vir, pode vir Ah, moleque Não aguentou, né É, o jeito vai ser ficar farmando aqui com o Z E o voo da Venom Até a gente liberar o próximo ataque Falta 39 de maestria pra eu conseguir liberar o X Então ainda vai demorar um pouquinho aqui Porque, opa, essa maestria aqui não tá fácil, não Eu quero ver se eu consigo enfrentar o Yeti Só usando o meu voo Então deixa eu chamar aqui a atenção dele Ih, vem Yeti Mano, eu nem consigo ver ele aqui no meio, tá? Ih, rapaz, ele quebra meu voo com esse ataque dele no chão Ok, sai fora, Yetão Eu só não posso deixar ele usar justamente esse ataque E olha ele vindo lá Ah, mano, sério isso? Que por pouco não tava no alcance do meu veneno Ah, velho Ele tá flodando esse ataque Mas eu não vou desistir Vem, Yeti Eu quero levar esse Yeti só no voo, mano Ah, ele me pegou Ah, tome Ah, mano, ele sempre me pega nesse ataque, velho Mas pelo menos agora tá faltando um pouquinho da vida dele Então tome Mesmo que ele use uma vez esse ataque em mim Vou me distanciar aqui um pouco, na real Agora você vai se ver comigo Pronto Agora sim, moleque Morri algumas vezes? Morri Mas eu derrotei ele usando dois ataques da Venom E um deles foi o voo Então dá um descontinho aí Finalmente Finalmente, meus amigos Eu liberei o X Ufa Cê é louco, velho Consegui mais stream Isso aqui é difícil Mas eu vou aproveitar aqui pra comemorar Matando esse boss Sua Ha, ha, ha Meu Deus, que risada maligna Maligna Eu nem lembro qual é esse ataque Então a gente vai testar agora Vamos soltar primeiro o nosso Z Agora vamos de X Ih Ah, saquei Eu tô com um venenão maior aqui Ah Mano, eu vou ter que soltar meu voo em cima de você, amigão Vou ter que soltar meu voo Essa aqui é a minha arma secreta Uh, calma aí, irmão Calma Toma Ih, toma Ih, eu errei o ataque Eu tenho que mirar melhor esses ataques Mas eu vou pro meu voo aqui Enquanto carrega meus ataques Eu fico no voo, mano Oh, achei que ia ser difícil Mas a Venom é uma frutinha boa, hein De se jogar Olha isso Olha como eu tô amassando esse boss Errei, calma Ih, já foi de base Morreu pro meu veneno Olha isso Tanto de level Ha, ha Essa fruta é muito boa de upar Vou até colocar mais status aqui nela Eu achei que esse desafio ia ser muito difícil Muito difícil mesmo Porque fruta mítica, em geral Não é tão boa pra upar Elas são melhores pra PVP Mas até que a Venom tá quebrando o galho aqui O maior problema dela, que eu acho É a questão da maestria Que é muito difícil de upar, mano Ela demora muito pra upar essa maestria Mas tudo bem Daqui a pouco a gente libera todos os ataques É, eu acho, né Porque tem um alíquo 300 de maestria E daí sim vai ficar melhor de upar Tom, me li Eu deixo meu veneninho aqui pros NPCs ficarem em cima E depois fico só passando aqui com meu voo, mano Olha isso aqui, que delícia Demora um pouquinho, demora um pouquinho Mas funciona Ih, rapaz, sobreviveu Vamos eu pro veneno Agora a nossa próxima missão vai ser liberar o C Nevoeiro Tóxico Ei, rapaz Oh, 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 oh Como é que você spawna no meio da minha fala? Tome-lhe, tome-lhe Mano, esses ataques dão dano Ok, dão dano Mas nada supera o voo, mano Fico fodando voo em cima dos inimigos Isso aqui é muito gostosinho de fazer Que isso, olha, oh, oh, que delícia Eu acho que um bom jeito de testar a nossa fruta também vai ser com os bosses aqui da prisão E eu sempre me engano e acho que esse daqui é o que eu tenho que derrotar primeiro Mas não é Quem eu tenho que derrotar primeiro é esse daqui Toma Ah, mulher hack Mano, eu acho que eu vou só no voo mesmo aqui pra cima dele Porque os meus ataques em geral não dão tanto dano quanto eu gostaria Rapaz, o bicho é forte, hein O bicho não tá aguentando Eu vou tentar deixar ele um máximo de tempo aqui em cima do veneno Porque o ataque em si eu não vejo ele dar muito dano Que ajuda mais aqui ao veneno em si Porque eu consigo dar dano nele por um tempo mais prolongado Tá, não é o maior dano do mundo Mas já ajuda pra caramba E olha só, ele tá com a vida baixinha Então eu já posso aqui, ó, metralhar ele E toma Agora é só finalizar no voo Prontinho Prontinho Mais ponto em fruta E droga, faltou um level pra eu poder enfrentar o outro boss, mano Ah, velho Mas isso a gente resolve rapidinho Agora a gente tem level suficiente pra enfrentar ele E vamos lá, diretor-chefe Agora chegou a sua vez Já vou começar como? Deixando o cara no veneno E vamos tirar a vida dele to... Ih, rapá, anulou meu voo Esse daqui é saliente, hein Toma Toma Não gosto de quem fica anulando meu voo não, viu Só em volta da árvore, aqui, ó Ih, rapá, subi a árvore Sem querer o que que eu fiz Mano O que que eu tô fazendo aqui nessa árvore? Calma Aê Mais veneno Mais veneno E voo E prontinho E eu ainda ganhei a espada dele Caraca, que da hora Mas aqui não é upando com espada É upando com fruta mítica aleatória Agora pra enfrentar o Doffla ali Eu tenho que upar mais quatro levels E prontinho Não acredito não Que vai ficar faltando um Agora sim Vamos pegar a missão do Doffla E não vou dar nem tempo pra ele respirar aqui não, mano Que o bicho é perigoso Ih, rapá Ele fica anulando meu voo Que eu preferi upar mais fruta do que vida, né Vida e estamina eu tô deixando igual Mais ou menos Então Eu não posso deixar ele me acertar muito não Ah, mano Ele anula meu voo Não dá pra eu ficar só flodando voo nele Mas tudo bem Pelo menos que o veneninho eu tô conseguindo lidar bem aqui Calma lá Doflamingo Don Quixote Sai, sai Isso porque ele nem é o Doflamingo de verdade, né Na real, tipo assim Ele é o Doflamingo É, mas Não é o do segundo mundo Me matou Desculpa Se é o Doflamingo de verdade Mas se esse tá me dando trabalho Imagina o do segundo mundo, mano Que medo Mas tome Agora vai ser de boa Que eu tô com a vida cheia Ele tá no finzinho da vida E anula o meu voo Ah, toma, vai Ih, rapá Não morreu Ah, nesse aqui ele tem que ir Não, não foi Ah, tá Agora morreu pro veneno Caraca, véi Foi difícil, hein Mas só nessa brincadeirinha aqui A gente upou pra caramba É, eu tô conseguindo usar a Vena um pouco melhor Eu acho que quando eu liberar os outros ataques Eu consigo usar ela melhor ainda Como é uma fruta que eu nunca usei Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade Mas eu tô baseando meus ataques nisso daí Que vocês viram É tacar veneno e voar por cima dos bichos É isso E liberamos o C aqui da Veno Eu liberei tem um tempinho Mas eu não queria usar ele lá na ilha que eu tava antes Porque era do Coliseu E a do Coliseu é muito chata Os NPCs ficam muito longe E aqui é melhor de mostrar qualquer coisa Então vamos lá e C Ah, eu crio o nevoeirozão E fica dando dano aqui ao meu redor Que da hora, véi Aí daí eu incluo aqui o meu veneno Com outro veneno Peraí, e se eu usar o nevoeiro junto com o voo? Peraí, ativei o nevoeiro Calma E vamos voar Nossa, eu dou muito mais dano Caraca Eu devia ter usado isso aqui antes Eu devia ter usado logo quando liberou Mas tudo bem Eu posso simplesmente vir aqui e juntar os soldados Daí eu taco um veneninho neles Jogo outro veneno Ativo o nevoeiro E voo pra cima deles Mano, aí não tem quem possa, mano Dano em área do cara É simplesmente absurdo Os malucos tomam dano só de existir Agora vai ficar uma telecinha de upar, mano E tá faltando só o V Que é a transformação Que é o bagulho mais zica dos zica dos zica, né, mano? Tá a transformação é o que quer todo mundo liberar Tá faltando 89 de maestria pra liberar Então simbora liberar essas transformações Agora que a gente liberou a transformação Eu vou lutar contra o Enel Ah, Godenel, você que me aguarde Ainda bem que eu tô aqui com a minha fúria no máximo Então já vou me transformar E simbora Ué, achei que o alcance do meu ataque ia ser maior, velho Nossa, tinha me esquecido que a fumaça aqui era grandona, mano Peraí, o meu voo tá dando também, né? Ah, mano, ele cancelou o meu voo Mas tudo bem O ruim de batalhar com um negócio desse tamanho Que fica no meio da minha tela Eu tenho que me acostumar ainda Ah, toma Agora sim Agora eu vou de voo pra cima dele, mano Será que eu tô dando muito dano? Deixa eu ver Ah, ok A visão dessa fruta aqui é horrível Mano, tudo bem Pelo menos, pelo que eu tô vendo aqui O dano é bem alto, mano E essa nuvem de veneno Acabou minha transformação E eu não tinha visto Tava apanhando do Enel Sai, Enel Eu preciso aumentar o meu medidor de fúria Ih, rapá Ih, rapá Ah, ele cancelou meu voo Olha o tantinho de vida que ele tinha ficado Ah, mano, não é possível Ele vai recuperar a vida, não vai? Eu espero que não Eu espero que ele não tenha recuperado a vida Não recuperou Então vai ser só um, só um Toma Ih, rapá Vou trazer ele pro veneno, então Vem pro veneno, vem Ah, boa Agora sim Mano, a transformação é absurda, tá? Ela deu um dano brabo no Enel aqui O problema só é que eu não tava acostumado E ficou um negocão roxo na minha cara Mas tudo bem Agora que a gente tem todos os ataques liberados É só marcha em direção ao level 700 Ha, ha, moleque Venham todos É, eu meio que não devia ter gastado minha transformação agora Que eu vou precisar pegar a missão ali Mas pelo menos eu ainda tô com o medidor de fúria bem cheio Vamos pá, vamos pá, vai Nesse momento o gênio aqui não percebeu que acabou a memória do computador E o gravador simplesmente parou de gravar Então por isso que talvez eu já apareça no segundo oceano Aham Dessa vez a Venom não tá aqui na roleta Porque ela já foi Então vamos ver qual vai ser a fruta da vez Mano, só tomara que não venha a control Porque ela vai ser muito complicada de upar aí Dragon Boa Ah não, pera Que eu vou ter que upar com a Dragon, velho É uma das piores frutas pra conseguir maestria Eu tô tão acostumado a girar fruta aleatória no Bloxfruits Que eu já achei que se viesse a Dragon ia ser uma coisa boa E além de tudo ela é bem carinha, né É, e a gente ainda tá aqui de Venom Porque foi a fruta que a gente usou pra upar do 1 ao 700 A gente precisa trocar isso daqui Tá aqui um vendedor e será se eu dou a sorte Da Dragon tá na loja, mano? Eu acho quase impossível isso daqui E fora de estoque Tem alguma mítica na loja? Pô, tem a Gravity, cara Se caísse na Gravity a gente ia economizar alguns Robux Mas... É, vamos ter que comprar na base do dinheiro mesmo Então vamos chegar aqui com a conta do dinheiro, né Porque não tem o que fazer É fruta mítica, tem que gastar dinheiro E vamos pegar a frutinha do dragão Dá de presente pra conta que eu estou upando E ai, que dor Que fruta cara Meu Deus do céu Aproveitar aqui e comprar mais Double XP E eu acho que só isso tá de bom tamanho Agora pode ir embora aí, bro Isso, isso mesmo Ah não, véi Tá começando a ficar de noite no meio do meu vídeo Prontinho Agora é só vir aqui e pegar a minha Dragon Que já está comprada Adeus, Venom Agora vem, Dragon Mano, isso daqui vai ser muito difícil Ainda mais porque, mano O último ataque dele é com 350 de maestria Meu Deus Vai demorar pra eu liberar isso aqui Que meu Deus do céu Então vamos pegar nossa missãozinha aqui Que a gente vai precisar Pô, a gente já consegue pegar a segunda? Ah, ainda não Falta um levelzinho E por um bom tempo Nosso único ataque vai ser esse daqui Nossa, que legal, hein Até porque vai ser 150 de maestria Pra eu liberar o próximo ataque Então mesmo a Dragon sendo uma fruta muito forte Ela definitivamente não foi feita pra farmar, mano Isso aqui vai ser bem complicadinho Mas, já que é a nossa missão, né Vamos nessa Tenho boas notícias Eu já liberei mais dois ataques aqui Sem contar o voo, né E realmente foi mais fácil do que eu pensava, velho Eu achei que ia demorar bem mais pra liberar maestria aqui De qualquer forma, agora a gente já tá no level 850 Então vocês sabem o que a gente tem que fazer, né Vamos conversar aqui com o Bartilo E ele vai pedir pra eu derrotar 50 dos piratas do Sisley Então vamos para a raid do Sisley E é ficar matando aqueles piratinhos ali do cantinho O que eu vou fazer é tentar ao máximo juntar essa galera aqui Porque daí talvez eu consiga dar um dano geral com o C É, tem uns que ficam longe demais pra eu poder juntar Mas pelo menos, ó Esses quatro aqui tá dando bom Tá dando bom Então vamos lá e... Brawl Ah, véi, sério? Sério que anularam o meu... Nossa, não acredito que anularam o meu bagulho, véi O ruim também dos ataques da Dragon É que eles são muito individuais, cara Tipo, tem esse tecnic que dá um dano Mas espalha os inimigos Então é ruim pra quando você tá tentando juntar eles E tem um C que vai dar o dano aqui na galera Mas esses caras jogam esses bagulho pra cima e anula meu ataque, mano O X, quando eu uso, arrasta só um dos inimigos Então, tipo assim, pra ir em vários de uma vez não é tão da hora Pelo menos aqui tá dando pra levar as coisas tranquilamente Já foram quatro Agora só faltam 46 Ó o carinha vindo aqui, ó Ô, você tá atirando, né, mano? Prontinho Ainda quero tentar acertar um C aqui sem anular o meu ataque Ah, mano, sério? O jogo é muito chato Sabe como seria melhor? Se eu tivesse Haki da Observação Porque daí eles não anulariam o meu ataque Mas eu... Preguiçoso! Não peguei Haki da Observação Bem que eu podia voltar lá e pegar esse Haki, né? O problema é que se eu sair daqui do segundo mundo Vai anular minha missão que já tá em 6 pra 50 Ah, não Mas eu acho que talvez valha a pena, né? Uma hora ou outra eu tenho que pegar o Haki da Observação Que seja em um momento que vai ser útil pra mim Então vamos lá no primeiro mundo pegar esse troço É, eu peguei o meu Haki da Observação Finalmente! Eu tenho essa mania de quase nunca pegar o Haki da Observação Quando eu tô no primeiro mundo, mano Aí eu chego aqui no segundo mundo Onde eu preciso bem mais dele E daí tem que voltar lá pra pegar Mas eu acho que eu não vou fazer a missão agora do Bartilo, não Vou upar mais um pouco É bom que daí, como a Dragon é uma fruta que dá muito dano Se eu tiver em um level mais alto e tiver com bastante ponto em fruta Eu consigo matar os 50 piratas muito fácil Talvez até em Hit Kill Então bora upar mais um pouquinho Cara, eu acho que agora a gente já deve estar em um level satisfatoriamente bom Pra fazer lá a missão com tranquilidade Só quero terminar de levar esses daqui Oh, esse aqui já foi de base Esses Capitão da Marinha aqui, eles flodam muito o ataque deles Mas quer saber? Eu acho que eu não vou nem terminar essa missão aqui não Eu já vou lá fazer a paradinha lá do Bartilo Porque já já a gente tá level 1000 E já sabe o que acontece a partir do level 1000, né? Isso mesmo Enfrentar o Dofla Mano, acho que eu vou usar meu voo aqui Tá realmente mais rápido do que ficar correndo e dando dash Acho que se eu tivesse de Mink Seria mais rápido E ainda assim eu acho que não Porque seria Mink V1, né? Então melhor usar meu voo O ruim é que ainda tá faltando bastante pra gente pegar a transformação, mano E a transformação seria bem útil Mas por enquanto tamo desenrolando bem Vou pegar aqui a missão dos piratas Tem que resetar tudo desde o começo Os 50 piratinhas Mas agora tá mais tranquilo Porque eu tenho um hack da observação e do armamento E também eu já tô 50 levels acima da missão É 50 ou é 100? Acabei de ter um ataque de amnésia Só juntando a galerinha aqui Opa! Só vem 4, né, mano? Tem uns que não vem Eles não querem participar da minha festinha Pô, eu fiz com tanto amor a festinha aqui pra vocês Toma Então eu vou ficar aqui só com os meus convidados premium mesmo Os que vieram Toma! Daqui de cima vocês... Ah, agora ninguém cancela meu ataque, né? Agora ninguém cancela meu ataque Olha que coisa As coisas mudaram E toma! E ainda tem a parada deles de pegarem fogo, mano Então se eu não mato eles Eles ainda morrem pro fogo Ô, o que que você faz vivo, hein, irmão? Toma! É, agora a gente só tem que fazer isso 50 vezes Os 50 piratas já foram de base Agora chegou a hora da gente pegar a missão de enfrentar o Jeremy Ou Bellamy Já é uma tradição nos meus vídeos zupando aqui De enfrentar ele, né? Então é óbvio que eu não poderia cortar isso do vídeo Mas antes deixa eu tirar uma frutinha aqui, né? Porque a gente já vai ter que gastar uma fruta de 1 milhão ali com o Dolph Flamingo Então vamos girar porque aí é sempre bom Vou ver aí Nossa, fruta do corte, mano Vou até guardar ela aqui Agora a gente precisa chegar até o Bellamy que tá lá em cima Ainda bem que eu tenho um Asa, então vai ficar bem fácil chegar nele E olha ele ali E eu já vou chegar com a minha pergunta clássica Você sabe dar um soco? Ha! Então pega Já arrasta logo a cara dele no chão Vou dar nem oportunidade pra esse Uou 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 Calma Rapaz, você tá se jogando em mim com essa mola, irmão Então toma Toma E vai de arrasta pra cima também Nesse caso é arrasta pra baixo Toma mais um E mais esse E chuva de ataque Toma Realmente um ponto muito positivo da Dragon é o dano dela, velho O dano dessa fruta aqui é muito absurdo Mesmo ela não sendo a melhor fruta pra farm e pra boys Ela é uma delícia, mano Olha isso E o Bellamy mal encosta em mim Agora já vai de base Opa, opa, opa Com qual ataque eu finalizo ele, será? Hum, já sei Eu vou arrastar a cara dele no chão Vem Jeremy Prontinho Urge, você venceu Bem, eu fui capturado pelos piratas do Sisley Mas acabei me tornando o diretor do Coliseu Eu tenho manipulado eventos para que meus lutadores sempre ganhem Quando encontrar o Mestre Sisley, diga-lhe que fracassei com ele Eu sempre leio esse diálogo Porque eu acho muito bom, cara Eu odeio muito esse cara E a próxima missão que a gente vai fazer aqui Provavelmente é de fretar o Doflamingo Mas eu só posso fazer isso a partir do level 1000 E com uma fruta de 1 milhão Deixa eu só falar com o Bartilo aqui Só pra ver se eu não tô esquecendo de alguma coisa O torneio voltou ao normal Agora vai, liberta os gladiadores Ah, tá, eu ainda tenho que libertar lá os gladiadores Então vamos logo fazer isso, né Porque eu tô bonzinho Preciso tirar uma foto disso aqui, né Agora vamos até o Coliseu botar o Codigão Com licença, tô chegando Ó, ó, vai 7-1 no buraco 7-1, 7-1 Uou Que isso? O cara é o maior manobrista de asa de dragão Então simbora Y Infinito C Z Muito louco M F N E B de bolacha Boa Libertei os prisioneiros E ganhei um chapéuzinho aqui Pronto Tirei o chapéu porque ele é feio O King Redhead Eu acho que eu só vou conseguir falar Quando eu tiver level 1500 E aê Estou ocupado agora Volte quando você atingir o nível 1500 E derrotar o Don Cisna É, esse cara aí só vai começar comigo Depois que eu chegar no 1500 E se eu já tiver derrotado o Don Flamingo Então agora o que nos resta É continuar upando Porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente Até o level 1500 Deixa eu mostrar pra vocês O que eu tenho ali É, vocês já devem ter visto Sim Nossa, que corta clima Agora sim A transformação Haha Caraca, velho Essa transformação aqui é muito da hora Só que eu não gosto muito de jogar com ela Porque eu tenho que controlar um dragão Usou um gigante Mas é Eu liberei a transformação É isso E eu não vou ficar testando ela Nesses NPCs aqui não, né Vocês já sabem pra onde eu vou Então eu já vou começar a voar Naquela direção ali, ó Bem naquele pontinho Porque agora eu preciso enfrentar Um certo alguém E estamos chegando na mansão do Don Flamingo Mas aqui a gente tem um pequeno probleminha Pra eu conseguir entrar aqui na sala dele Eu preciso dar uma fruta de mais de um milhão pra esse carinha aqui Mas eu já sabia disso Então antes de começar a gravar Eu fui lá Girei E peguei A Spider Que é justamente a fruta do Don Flamingo Eu até dropei pra mostrar que eu tinha pegado de verdade Mas tava muito lagado o Roblox nessa hora Dá pra ver que eu tô droppando aí o bagulho Enfim, agora eu posso pegar ela aqui na minha mão E oferecer ao Trevor Você parece forte Você está aqui pra se juntar à nossa organização? Claro Traga-me uma Bloxfruits Tá bom, tá bom Pega a minha fruta Não! 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 Mano Eu não acredito Eu apertei pra comer Eu apertei pra comer a fruta, cara Eu não fiz isso Eu não fiz isso Vou girar uma fruta pra ver Se vem uma de um milhão Porque agora Eu tô muito bravo Vem uma fruta do amor Ah, moleque Fruta do amor agora vale mais de um milhão, né? Deixa eu ver aqui Nossa, tava com emoção Aqui o negócio Calma, cadê? Fruta do amor Vê Não aparece qual de... Mano, eu acho que ela tá valendo mais de um milhão Sim, mano A gente vai ter que testar A gente vai ter que testar, mano Porque eu comi a Spider Na real Eu preciso pegar de volta A minha Dragon, né? Por quê? Ah, eu despedi sei Spider, mano Fruta de um milhão e quinhentos mil Ah, tá bom Vamos equipar aqui a Dragon Agora resta descobrir E se isso aqui vai dar certo ou não Tomara que eu não coma a fruta de novo Senão eu vou ficar muito triste, mano Por favor, Trevor Pega a minha fruta Eu vou falar com esse cara Com muita calma Dá Lá ele, boy Tá bom Pronto Agora sim Deu certo Eu consigo entrar aqui Agora eu vou ter que esperar o do Flamingo Spawnar Eu ainda não tô acreditando que eu fiz, mano Eu ainda não tô acreditando nisso Aê, apareceu Tá, agora eu tenho que tomar bastante cuidado Esse daqui vai ser meio tenso, mano Esse carinha aqui é forte Toma O ruim não é nem a primeira forma dele Eu não vou Eu vou tentar não gastar minha forma dragão Com a primeira forma dele Porque depois vai fazer falta O bom é que com a Dragon Eu consigo fazer com que o inimigo Não me acerte Ele não chega perto de mim A não ser quando eu tô arrastando a cara dele no chão Toma Mano Luta contra a boss Com a Dragon É muito bom, mano Olha isso Isso porque eu tô jogando que nem um Neandertal Imagina se eu estivesse jogando direitinho Opa Ah, mano Eu só cliquei no ataque que era pra segurar Mas beleza Agora vai Tá tudo tranquilo Uh, agora ele tá na segunda forma dele, hein Eu acho que eu vou usar minha segunda forma aqui Toma Nossa, mano O ruim é que aqui eu fico bem mais suscetível a ele me acertar Mas pelo menos ele me dá menos dano Ó, agora é a hora de usar L ataque aqui Sério, sério Que eu soltei o botão sem querer Mas tudo bem Nossa, mano Dá muito dano A Dragon assim é um alvo muito forte pra ele me acertar Porque eu sou gigante Ele tá me acertando todos os ataques Mas também eu dou muito dano nele, ó Agora eu vou usar o ataque certo Vai Nossa Destruindo a vida dele Não, não vai me acertar Não Não vai me acertar Mano É capaz dele me matar aqui Sai, 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 sai Não acerta não Toma Vral Toma, toma, toma Aê, moleque Nossa Eu matei ele e morri Caraca Ok, essa foi emocionante Eu comi a fruta ao invés de entregar pro Travel Eu matei e morri Nossa, mano Ou O Pá de Dragon tá sendo uma emoção atrás da outra, viu Mas pelo menos agora que a gente já derrotou o Doflamingo De missão secundária já basta A gente só vai precisar agora chegar no level máximo Level máximo não Level máximo do segundo oceano Que é o 1500 Daí a gente vai enfrentar o Hippie Indra E, é, a gente tem umas coisinhas pra fazer, vai Vamos voltar pra nossa ilha que a gente tem muito que upar E tamo quase chegando no level 1500 Eu acho que eliminando esse boss aqui a gente chega Ou não, né Existe a chance de sim E a chance de não Toma Ah, soltei ele e fui quase parar no mar Mano, esse bichinho tá com muita vida, viu Não era pra ele tá com tanta vida assim, não Ou eu que tô dando pouco dano Ah, pouco dano eu não tô dando Essa fruta aqui é muito cheia dos danos O problema é que eu fiz uma besteirinha aqui Besteirinha nada Eu upei um pouquinho aqui no meu soco Porque eu tava rupando tudo em fruta Porque tava muito ruim de farmar Tipo, de juntar os personagens, tá ligado Então eu comecei a dar um dano neles com um soco Uou Aí daí eu finalizava aqui com os ataques da Drago Mas tome ele, rajada Tome É, ok Eu acho que eu já posso me transformar em dragão Pra dar um daninho mais legal O ruim da Drago é que eu nunca acho no inimigo Ah, é aqui embaixo Toma Mas o bom também é que eu nunca preciso muito achar, né Porque eu dou um dano gigante na área Cadê ele? Tá aqui? Então toma, toma Esse aqui não tem como escapar não, irmão Esse daqui não tem Meu Deus Esse ataque aqui dura muito tempo, mano Ô, esse bichinho Ele não tá querendo morrer não? Ah, véi Ele chamou Ele chamou Ele chamou Ele chamou o Cia Bich Agora o Cia Bich Vai encher o meu saco Vou destransformar Porque eu não quero gastar toda a minha transformação aqui não E eu ainda consigo dar um dano legal aqui nele Mano, será que eu tento matar esse Cia Bich? Eu acho que não vale a pena não, mano O ruim é que esse Cia Bich também tá me dando um dano muito legal Ó, ele vai me acertar agora Ai, Cia Bich Aê, Cia Bich Foi embora Ah, voltou É, adianta nada Eu não sei quando que ele Ok Fui de base Eu não sei quando que ele manda o Cia Bich Quando ele não manda o Cia Bich, cara Porque às vezes eu enfrento esse carinha E ele simplesmente decide não mandar o Cia Bich E alá O bichão tá com a vida baixa E o Cia Bich mergulhou, mergulhou Agora é o meu momento Tem ninguém olhando Ai, sem querer larguei o C Sacou Se minha fúria chegar no máximo Já era pra você, hein, irmão Toma E toma O bom é que eu deixo ele pegando fogo Então isso tá ajudando um pouquinho Nossa, mas ele me dá um dano legalzito, né Opa Pega minha rajada Toma Vou poder me transformar, hein Vou poder me transformar Eu quero finalizar ele Em um ataquezão do C, mano Do C transformado Eu já posso finalizar ele Eu acho que ele vai morrer por fogo Ah, não Parou de pegar fogo Toma Toma Agora já era pra você Nossa 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 Segura Segura, moleque Você tá tirando Você tá tirando Que faltou um level Aí você tá de sacanagem, viu Não, mas se eu não tivesse gravando Certeza que eu ia passar do level 1500 Porque toda vez é assim Eu passo por um, dois level E daí eu não consigo chegar no level Que eu quero em vídeo Ah, tudo bem Dessa vez Vou chegar em vídeo Vocês vão ver Aê, moleque Aí sim E chegou a hora Da gente ver Qual fruta A gente vai usar Pra upar No terceiro oceano Eu ainda tô com a dragon aqui Mas isso é coisa De segundo oceano, né Vamos ver o que vai vir Pro terceiro Então Vamos girar E Vai, vem pra mim Tomara que não seja uma muito ruim Vem, 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 vem E Dog Nossa Agora eu vou ter que upar Com a fruta da massa Olha, isso vai ser uma experiência Nova pra mim Porque eu já usei ela Pra muitas coisas Mas pra upar Definitivamente Não era a minha primeira opção Mas já que é o que tem pra hoje Vambora pegar nossa fruta Que eu não quero ficar mais quadrago não Olha quem tá aqui Se não é o Hidro Opa, Hidro Como é que você tá? Eu tô bem E você, Hidro? Ah, tô tranquilão Só faz um favorzinho pra mim Lança uma frutinha da massa aí pra mim Fazer um favor É pra já, meu patrão Vamos ver aqui Cadê, mano? Tomara que essa bomba não seja cara Vamos mandar aqui de presente 2.400 Robux É, né? É o que tem pra hoje Fruta mítica não vai ser barato Agora deixa eu ver se veio tudo certinho aqui pra essa conta E tá aqui Só equipar Agora, meus amigos Eu tô com zero de maestria aqui E eu ainda não liberei o terceiro oceano Então eu vou vir aqui no Coliseu Pra ver o que ainda falta da minha missão Eu espero que seja só pra ver lá a batalha do Ripindra com o Rob Se não ferrou Eu vou ter que fazer a missão com a Dog com zero de maestria Na verdade, uma ali Mas nem conta, né? Opa, Rob Você vai querer me levar pro terceiro oceano? E aí? Estou triste Por que, Adipo? Você poderia incomodar o Ripindra pra mim? Tá bom Agora que eu vou ter que batalhar contra o Ripindra Com a minha fruta com um de maestria Meu Deus Tá bom, Ripindra? Por favor, seja bonzinho Eu não tenho maestria na minha fruta, Ripindra Mano, vou ter que dar umas bordoadas aqui nele com o combate Meu Deus, o cara me amassou, mano Vamos tentar aqui de novo Dessa vez eu vou tentar vir um pouco mais preparado Dar uma sorrinha aqui com o combate Usar um pouco da minha fruta Tentar misturar as coisas Se não, não sai daqui nunca Nossa, por que eu não fiz essa missão Enquanto eu ainda tava com a Dragon? Ah, sai daqui Véi, eu nem dou dano no Ripindra Que loucura Ih, toma Meu Deus, véi O cara me acerta o ataque Só de eu chegar perto O que é isso? Mira a laser Ah Mano, tô com o restinho de vida aqui Eu não posso chegar perto dele sem um hack da observação Senão já era pra mim Eu vou ter que ficar usando a estratégia aqui do Oler Pra poder recuperar a minha vida Porque esse meu ferrou Mano, mas parece que ele não tá tomando quase nada de dano, véi Essa maestria aqui tá ridícula Vou tentar pegar um pouco de maestria aqui com o Jeremy Porque senão vai ficar complicado eu ir pra lá só com um ataque Com um de maestria Não vai dar muito certo isso, não Aê Vamos ver se libera pelo menos algum ataque Ah, mas não chegou nem 100 de maestria O máximo que eu ganhei foi a rosquinha aqui pra transporte Bom, acho que a gente vai ter que ir na raça mesmo E depois de muito, muito tempo batalhando contra o Ripindra Eu finalmente consegui derrotar ele Meu Deus do céu Que canseira, véi Agora eu recebi uma mensagem do King Redhead E basicamente ele tá me mandando aqui uma mensagem Psique, Caprel, ir pro terceiro oceano Agora sim a gente pode ir embora Quero nem saber, mano Vou embora na minha rosquinha aqui que eu não aguento mais Então vamos lá, Senhor Capitão Me leve pro terceiro oceano E chegamos! Agora essa é a parte mais difícil da nossa aventura Se bem que lutar contra o Ripindra com uma fruta com um de maestria Já valeu o seu like aí no vídeo Então não vai esquecendo, viu? Pelo menos agora vai ser mais tranquilo É só eu pegar minha missãozinha aqui dos NPCs E ir juntando eles aqui Eu acho que pelo menos quando eu for lutar com o Stone lá Que é o primeiro boss aqui do terceiro oceano Já vou tá com uma maestriazinha legal E não vou ficar dependendo só de um ataque Porque esperar ataque e carregar é triste, viu? Ainda mais que essa Doug não tá despertada Então ela não é Oh meu Deus, as mil maravilhas Mas relaxa que ainda nesse vídeo eu vou despertar a Doug Pra poder usar o potencial máximo dela Rapaz, falar pra vocês que deu um trabalhinho aqui Mas agora a gente vai enfrentar o primeiro boss do terceiro oceano Ah, moleque! E é logo o usuário da bomb, mano Vou logo dar umas bordoadas nele aqui pra ele ficar esperto E já vou pros ataques Que eu já liberei o X e o C também Então já vai ajudar aqui um pouquinho Uou! O X dela não despertada é muito ruim Eu não gosto do X dela não despertada Mas tudo bem É o que tem pra usar, a gente vai usando E tome ele! Mano, esse boss da bomb é muito ruim, velho O maluco pra me acertar é uma luta E agora que eu tenho três ataques ninguém me para Tá faltando só o V que é o mais brabo dos brabos Tome ele! Hein, rapaz? Toma aí meu laço aí, ó Tô tendo que aprender a usar melhor o laço Porque ele tá sempre encostando em mim e quebrando meu haki Vai, mais uma então Vem! Vral! E agora deixa eu tentar usar o laço e quebrar o haki Sai de perto! Ah, pai tá pegando a manha Sai daqui! Rapaz, o cara me explodiu Então vem pra rosquinha do pai Ih, lá ele Mano, tá super de boa agora usar a Doug Porque pra lutar contra a boss ela é até que boa NPC é que fica um saco de usar ela Mas tudo bem De qualquer forma, eu tô muito ansioso pra quando eu for despertar ela Porque aí sim o bagulho vai ficar brabo Ei, ô, ô, ô Dá um tempinho aqui que eu tô falando com meus inscritos Toma! Já fica esperto! Ah, pá, o cara explode rápido, hein? Cê acha que eu não sei que cê tá aqui minha catarro explosivo? Nojento! Tom, vem pro laço! Meu, minha vida desceu, hein? Se eu morrer pro boss da bomba eu vou ficar triste Vou ter que usar minha rosquinha Mano, com três ataques eu tô combando o cara aqui, velho Vamos de rosquinha Ah, o cara anulou meu ataque Não tô gostando disso Toma! Ah, moleque! E já foi o stone Mas a gente ainda tá no level 1551 Falta bastante pro 2250 Tá até amanhecendo aqui o dia O sol já clareou na fazendinha E a gente tem muito trabalho a fazer Enquanto tiver de boa eu usando ela aqui sem estar despertada Eu vou levando uma boa Porque fazer a raid pra despertar isso daqui vai ser uma luta Então eu prefiro tá mais forte Vamos continuar upando aqui Que a gente tem muita coisa pra fazer ainda Ah, moleque! Olha só o que o pai acabou de liberar Agora sim o bagulho vai ficar louco, mano Posso juntar os NPC e tacar-lhe o V Olha a vida que eu tirei do maluco E tá faltando, se eu não me engano, um level só Pra eu ir já pra ilha da boa Hancock Não vou mentir pra vocês que eu não gosto muito da ilha dela não Mas tudo bem, né? Aquela ilha enorme, cheia de missão Que eu vivo me perdendo Mas o importante é vir aqui, ó E tacar o V em geral Ah, agora ninguém me para, moleque! Melhor que isso só depois que eu despertar Tome! Mais uma vez, juntando os três aqui E o range desse ataque é muito bom, mano Os caras nem precisam estar tão juntos Que eu já pego eles E... foi! Cara, precisava nem de bússola Mas como eu gosto aqui da minha bússolinha Simbora! Agora é só pegar o meu barquinho Que não é rápido, né? Não peguei barco rápido nessa conta até agora Não é agora que eu vou pegar, não Só se começar a fazer muita falta ainda E eu penso na possibilidade Mas já tô gastando muito dinheiro com fruta mística Então não vale a pena Olha a ilhazinha da Hidra Ilhazinha não, ilhazona Tanto que eu vou sofrer nessa ilha aí Não tá escrito não, meu amigo O bom é que a gente chega e a missão tá lá do outro lado da ilha A gente ainda tem que dar uma volta enorme E... cheguei na missão Finalmente Vamos lá, que a gente tem muito trabalho a fazer Pro meu sofrimento E a sua diversão, né? Porque desafio dado é desafio cumprido Então vamos cumprir nosso desafio Tenho muita coisa pra farmar ainda pela frente Então se bora! Nossa, depois de muito tempo Acho que só faltam esses dois aqui Porque depois dessa missão Já vou poder lutar contra a boizona Então... Ó, chegou, chegou Chegou, moleque! Que boa! Tava na hora, hein? Caraca! Mas é agora que o bagulho fica louco Pega a missão aqui da Imperatriz da Ilha E já dá pra ver ali em cima Que eu tô quase chegando no 400 de maestria Que é o suficiente pra gente poder despertar a nossa Doug Daí finalmente eu botei o meu potencial completo Mas vamos lá Vamos ver se vai ser fácil Ou se eu vou sofrer aqui pra lutar contra a Imperatriz Uou! Eu já tô vendo que não vai ser a coisa mais fácil do mundo Mas tudo bem, vai Pelo menos a gente vai se virando aqui Opa! Não, não vem não Mano, eu amo esse ataque aqui da Doug Simplesmente o melhor ataque do mundo A Imperatriz ainda não conseguiu nem quebrar o meu aqui, velho O bom que você vai jogando um pouco de Doug Você vai pegando as manhas Você vai ficando esperto Ou não, né? Que a boizona aqui me pegou no combo Sai fora, mulher Vou ficar girando aqui, né? Ai, não deu muito certo isso aí, não Mas tudo bem Eu pego você com meu laço Preciso ficar fugindo de você com a rosquinha, não Ih, rapá! Nossos ataques se encontraram ali no meio do caminho Deu muito bom, não Sai, mulher! Eu tô pensando aqui Talvez fosse bem mais complicado pra mim Se ela já usasse a nova Love, né, mano? Ainda bem que ela usa a antiga Pega Ah, tava chegando perto de mim Você achou que ia me atacar, né? Mas não Epa! Que isso? Ela já saiu do ataque me atacando Me pegou de prevenido Toma! Tem que ficar esperto com essa mulher aqui Que ela é braba Vai te embora! Não, não vem não Mano, é um pouco dificil de desviar dos ataques dela, mano Mas tudo bem Ih, rapá! Ela conseguiu me atacar na hora que eu fui atacar Até tirou um pouquinho do tempo do meu ataque Opa! Vem não! Ah! A mulher cancelou o meu ataque, mano Eu tô precisando treinar mais com a Doug Tô jogando melhor do que eu tava jogando no começo Tô! Mas ainda preciso treinar mais O bom é que ela já tá aqui no finalzinho da vida Não vem não! Toma! Ih, rapá! Me pegou de prevenido Mas meu V liberou Agora sim! Você vai de base, mulher Agora você vai de base Não é possível que ela vai sair viva dessa Ah, não Então toma Não foi no V, mas foi no Z Boa! Agora eu só preciso continuar fazendo as missãozinhas aqui Até liberar pra eu ir pra próxima ilha E o meu foco agora é conseguir a maestria suficiente pra eu despertar essa fruta Mas falar aqui com vocês Dentre usar a Venom que eu usei no primeiro oceano Usar a Dragon que eu usei no segundo oceano Eu acho que a Doug tá sendo a mais difícil A Dragon eu acho que seria a mais difícil Se os ataques dela não fosse tão forte assim Mas se bem que eu tô desenrolando legal Vou virar profissional da Doug agora Mano, agora que eu me dei conta Que eu tô simplesmente farmando há mó tempão sem WXP Ah, assim não dá certo, né, cara? Vou dizer pra vocês que esses bichos aqui são chatos Nossa, vocês viram um bug que deu aqui no meu ataque? Tá, calma aí Deixa eu finalizar esse cara logo aqui Porque ele tá me estressando Sai fora! Ah pá, eu peguei ele no laço na mesma hora que ele girou pra cima de mim Assim não tem condições Eu tô tão distraído que eu ia demorar o dobro de tempo Pra conseguir rupar aqui Tá bom Prontinho Eu acho que 12 horas é o suficiente Então a gente pode continuar aqui Ok, só mais esses dois aqui Um já foi Agora só mais esse aqui, ó E... foi! Agora a gente pode vir tranquilamente aqui E pegar a missão da Almirante do Quilo Mano, é Quilo vs Doug Não é possível que isso seja difícil Oh, eu não lembro Será se a rosquinha sobe isso aqui? Sobe? Eita! E como sobe rápido? Chegamos Agora é a hora do enfrentamento do século Mano, batalha com essa voz aqui é sempre complicado Porque ela só fica usando os mesmos ataquezinhos daquilo Eu só não posso deixar ela chegar perto de mim Porque senão ela usa o estilo de luta dela Que dá até um daninho legal É, rapaz Você tá pensando o que, hein? Vem pro laço do pai Esse teu guarda-chuva não vai te salvar não, mulher E... Toma! Toma! Laçada! É, rapaz Me encostou Deu um daninho legal, hein? Ou eu de Quilo não dou esse dano que ela dá Incrível Eu já falei mais de mil vezes Só que eu amo o V da Doug, velho Opa! Vem, cowboy! Mais um V Uhul! Que beleza! Rapaz, mas eu tô tendo que economizar minha vida aqui Porque eu tenho preguiça de desviar E a mulher acaba tirando boa parte da minha vida Opa! Toma! Vem de novo! Vamos pra cima! Pá! Agora é só ir pra cima dela Tacar o laço Solta o Z aqui E finaliza com o V Bora, mulher! Deu a hora já! Missão cumprida Tô falando que o pai tá aprendendo a usar a Doug Daqui a pouco, quem sabe, não tô conseguindo até tirar os PVP, né? Simbora! Mano, eu tô farmando aqui Mas eu acho que finalmente chegou o momento Chegou a hora de despertar essa Doug Porque eu já tô cansado dessa versão inicial aqui dela Então a primeira coisa que eu tenho que fazer É ir lá pro castelo do oceano Pra poder fazer as raids pra despertar ela Meu Deus, é isso! Isso daqui vai ser difícil Ainda mais que eu vou ter que fazer tudo sozinho Aê! Tamo chegando e... Ué! O que é esse cara aqui? Ué! O que é esse no vizinho aqui? O que é essa, mano? Tô com o Alboa, mano Tô pra lutar aqui Meu Deus, velho Então você tá com skin de nerdola, velho Tá bombado, né? De bombado Ô, ô! Você não vai entender a coincidência Que acabou de acontecer O que aconteceu, meu filho? Do nada eu tava aqui É, eu tô upando aqui com a Doug E agora eu vou precisar despertar ela Que coincidência que o top 1 Ranges apareceu no meu server? Ó, muito obrigado, viu? Você vai ter que me ajudar agora E eu vi uma Buda se transformando aqui Que isso? Você trouxe seu time, mano! É, rapaz É tudo nós aqui Vamos ajudar você, viu? Muito bom isso, né, mano? Quando a gente precisa O cara aparece Você é tipo o mestre dos magos, mano Ô, tem uma frutinha aqui vacilando Ganhei a minha Paga raid, paga raid Ih, armazenei, já era Quanto de fragmento tu tem? Eu tenho 100 É, parece que a gente tem um probleminha aqui Eu tinha me esquecido Que a gente ia precisar de muitos fragmentos Pra poder despertar todos os ataques dessa fruta Mas... Sabe o que eu tava pensando aqui, Blazari? Oi, 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 oi Eu precisava de alguém Pra me ajudar a despertar a Doug E você apareceu Então se eu simplesmente Falar que eu preciso de muitos fragmentos Será que aparece? Bom, eu vou tentar Fragmentos apareçam Uou, 16 mil fragmentos É, eu acho que isso daqui vai ser o suficiente, né, Blazari? O cara é mago, mano Ah, mano, hoje é meu dia de sorte Vai, vamos lá Eu tô em meio a gigantes aqui Um monte de buda Eu vou ajudar como eu puder aqui Porque senão A situação tá meio difícil Uou, tem ninguém aqui pra acertar, mano Vocês tão levando tudo Tá, os caras são muito insano, velho Eu não tô conseguindo fazer nada Eu quero acertar algum NPC Eu vou pegar esse aqui Peguei Roubaram minha kill O cara mata um monte E depois fala que eu que roubei a kill dele, mano Pra vocês verem como é No meio do meu desafio Simplesmente uma equipe profissional de raid Eu quero acertar alguém pelo menos Pra dizer que eu fiz alguma coisa Arê! Conseguimos, moleque! Vamos liberar o primeiro Ataque da Dog Só falar aqui com a Mysterious Ascent E qual é o primeiro ataque? Será seutepe? Ah, é o Z 500 fragmentos Ah, até de boa, né? No começo é tranquilo, vamos lá, claro E é, eu esqueci de marcar o Spalponte Lá no castelo Pronto, cheguei, agora eu só não posso esquecer de marcar meu home point Só pra garantir que eu vou voltar aqui E agora eu tenho todos os ataques pra liberar Mas como eu não vou ficar mostrando fazendo todas as raids Eu volto quando eu já for liberar o último ataque Porque por enquanto o único que eu tenho é esse daqui Então se bora, moleque E finalmente chegamos ao último ataque Vamos acender E é o V por 5 mil fragmentos Meu Deus, que ataque caro do caramba Mas vamos lá E prontinho, foi Agora eu tenho a Donkey completamente despertada Eu tenho aqui o Z dela O X O Z Uou O V E caraca velho, o V das Donkey despertada é muito massa E também tenho aqui a rosquinha Que eu posso agora andar em cima do oceano E também posso escalar a parede aqui e voltar Ih, consegui, voltei Agora vai ficar muito melhor pra upar Eu já posso voltar lá Agora eu só preciso agradecer aqui pra galera E... O que que tá rolando aqui, velho? Mano, nem vejo o que que nós estamos fazendo aqui com esse cara Eu só queria dizer muito obrigado a todo mundo Obrigado, Blazari Obrigado... E obrigado, Aleatório É, nós vai formar, hein, cara Deixa nós em paz aqui Agora pode todo mundo sair do meu servidor Que eu preciso upar com a minha dog Tchau, tchau, tchau Falou Então, com todos os ataques despertados Eu fui fazer as missões que ainda faltavam Até chegar no Capitão Elefante Que é o primeiro boss que eu vou enfrentar com a dog despertada Missão do Capitão Elefante Então vamos lá O bagulho vai ser louco Já vamos chegar aqui batendo nele Porque agora eu tenho um clique Boa, agora é só ficar combando aqui os ataques Mano, essa dog tá muito boa, velho Melhora muito depois que desperta ela Segura o V aqui do pai Uhul, moleque Tá bom, mas esse boss é muito forte Eu preciso tomar cuidado Mas tudo bem, tudo bem Eu consigo meter o Alec nele É, não consegui Voltei Agora toma Toma É Ih Segura aí, Capitão Elefante Consegui meter o combo completo E sai Sai fora, sai fora Toma Mano, esse boss é muito forte Vai pro chão Sai de pé de mim Desvia, desvia Toma Não me puxa pra perto não Esse boss tem essa mania de puxar pra perto Sai fora Toma Nossa, ele me puxou bem na hora Cancelou meu ataque, velho Vai, não vem não Uhul Beleza Gira aí Vai Toma, moleque Capitão Elefante não tá com nada Ih, rapaz Beleza, já toma Consigo emendar o outro V nele aqui? Consigo Ah, velho Ele cancelou meu ataque, velho Sai fora, irmão Mano, eu sinceramente considero o Capitão Elefante Um dos bosses mais difíceis que tem aqui Não vem não Toma Cai no chão Ih Emenda o X Nossa, ele ainda conseguiu me acertar um pouco Mas vem aqui pro C Gira aí Tchau Ha Agora é só eu emendar aqui Segura o V Nossa, mas ele veio pra cima de mim, cara Aí não é justo Agora só falta o ataque E Boa, moleque Finalizei Nossa, velho Eu sei que a Big Mom é mais difícil que ele Mas eu considero ele muito difícil Por causa dessa mania dele de ficar puxando e tal Também tem o outro boss que é meio chato Que fica bem ali na árvore Mas deixa de papinho Que eu ainda tenho muito o que upar aqui Eu não quero perder tempo Daqui a pouco vou ter que enfrentar ele mais algumas vezes Quando ele spawnar Então vambora Tinha aparecido ali o aviso De que os piratas iam começar a invadir o castelo E começou a brincadeira aqui E opa Ele sumiu na minha frente Eu acho que ele foi pra longe demais do spawn Não, sai fora Deixa eu juntar geral aqui, ó E bravo, moleque Não vai ter pra pirata não Quem sabe eu não pego uma fruta boa aqui, né? Eu sou acostumado a enfrentar esses piratas aqui usando a Buda Então eu não sei como é que vai ser com a Mochi Mas pelo menos tá sendo divertido Ó, vou tentar juntar geral aqui que vai ser irado Calma aí Foi Segura Agora é só finalizar, ó Fraul E Fraul de novo Ih, sobrou só esses três aqui Será que eles são os últimos? Peraí que eu quero matar eles juntos Toma Agora eu vim aqui, ó Com o C E vou finalizar com o V, ó Chegou Caiu no chão Ah Ah tá, é que ele deu uma pulada antes Mano, se esse cara não morrer ele é muito forte Ah tá, vai simbora Ganhei uma Tudo isso pra uma fruta do quilo Isso é pra eu aprender a não perder meu tempo enfrentando rage de pirata quando eu devia estar upando Rapaz, ainda falta bastante pra gente chegar no level máximo Mas a gente já tá chegando no último boss aqui, né? Que é a Big Mom Sim, faz tempo que não adicionou bosses novos nesse jogo Mas tranquilo, né? A gente enfrenta a véia Que é o que tá tendo aqui pra hoje Só que essa mulher é forte, viu? Tá maluco? Se esse raio dela pega, ferrou Toma Epa Vem não, vem não Que eu tô esperto Ih, rapaz Deixa eu ver teu pé Ah Nossa, esse fogo de quebrar haki que ela tem É muito ruim, velho Top 10 piores ataques da Big Mom O raio dela que me joga pra muito longe e dá muito dano Esse raio, no caso E o ataque dela que me deixa pegando fogo, mano Porque aquilo ali quebra o haki que é uma delícia Inclusive nosso ataque se pegou no ar aqui Chega perto não, mulher Fica aí, fica aí Ih, ela já tá em cima de mim Não Vou girar a véia Toma Levanta não Não Uou Mano Os nossos ataques se pegaram no ar de novo Me acerta não, mulher Toma Isso Toma Gira, gira Levanta Ela cancelou meu ataque Vou ficar girando aqui em volta dela Não, quero nem saber Não, não vem não Não vem não Não vem não Ih, vou eliminar Vou eliminar Ih, rapaz Não eliminei Beleza Agora vai Não foi Agora vai Ih, foi Meu Deus A mulher não morre, hein Morrível Ih, rapaz Deixou no fimzinho da vida Agora vai Ah, moleque Eliminei a Big Mom com a fruta do filho dela Ha, ha, ha Vamos, moleque Simbora E então eu fui fazer todas as missões que me faltavam até chegar na última Agora vai, hein Só um aqui, ó Lançou longe E prontinho Chegamos no level máximo Fomos do level 1500 Até o level 2450 Usando apenas a Doug Sem contar que a gente também foi do 1 ao 700 E do 700 ao 1500 Outras duas frutas míticas No mais é isso Desafio cumprido Um beijo E tchau